Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o Marcão da Fieira Dobradeiras. Pessoal, eu estou aqui para falar para vocês sobre o curso Calheira de Sucesso. É um curso criado pela Fieira Dobradeiras para ajudar você que trabalha há muitos anos no mercado, está no ramo de calheira, serralheira, você tem uma empresa de calheira e você sente que a sua empresa está estagnada. Você, ano após ano, você trabalha, trabalha, trabalha e você sente que não sai, continua no mesmo lugar. Então pessoal, esse curso é um curso baseado em milhares de horas de estudo, analisando a própria vida da gente, como que a gente conseguiu sair de um nível de muita dificuldade e hoje ser uma empresa que fatura milhões. Então pessoal, hoje nós criamos o curso Calheira de Sucesso para te ajudar a destravar. O objetivo do nosso curso é tirar você do nível zero de dificuldade que você passa, controle, analisar sua vida. Nós vamos fazer planos para você melhorar, para você evoluir. Você vai encontrar todos esses modos no nosso curso, beleza? Lá você vai entender como precificar e fazer orçamento da maneira certa. Você vai entender como é a forma correta de fazer um orçamento e precificar, né? Baseado em custos, em lucros, tudo vai estar tudo no modo, beleza pessoal? Lá tem como obter clientes e fechar negócio. Várias dicas importantes para você que é nível zero e você que já é profissional. Tem também metas e planejamentos. Nós ensinamos como você vai poder planejar o seu futuro da sua empresa através de metas que você consegue alcançar passo a passo. Nós temos o curso bem simplificado com a linguagem mais simples possível, que é a linguagem do Marcão, a forma como eu trabalhei a minha vida toda. E depois, pessoal, temos o módulo mais importante de todos os nossos cursos, que é o controle financeiro. Aí é que está o X da questão. Pessoal, chegou no controle financeiro, você aplicou a metodologia que eu vou explicar para você lá, colocou em prática, pessoal, sua vida vai mudar. Pessoal, para você que está me vendo agora, eu tenho certeza que você quer mudar de vida, você quer uma vida melhor, você quer ter sucesso no seu negócio. Então, pessoal, você clica aqui e contrata o curso Calheiros de Sucesso da Fieira Dobradeiras. Esse curso vai te ajudar muito, vai te levar do nível que você está. Pode ser nível zero, pode ser que você já tem um negócio que você sente que você está paralisado, você não evoluiu. Um nível muito melhor de vida em pouquíssimo tempo, beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Então, pessoal, para você que quer uma mudança de vida, de real na sua vida, você vai comprar o curso Calheiros de Sucesso, beleza? Pessoal, então nos vemos no curso através das nossas aulas e das nossas lives, beleza? Pode abraçar o pacão.